Louvado seja o nome de nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, a nossa saudação a você que veio a este santuário para bem rezar esta novena em honra a mãe do perpétuo socorro e a você também que nos acompanha da tua casa, do teu lar, com a tua família, através da TV Grão Pará, que possamos juntos manifestar sempre a nossa fé e a nossa veneração a esta mãe querida. Iniciemos a nossa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com devoção e fé cantemos o nosso primeiro hino. Acenando para o ícone da boa mãe. Sim, vossa imagem. Com o coração. Ave Maria Vem, ave Maria Vem, ave, ave Maria Faça agora o seu oferecimento, apresente agora a intenção, aquilo que te motivou a bem rezar esta novena, motivo que fez você sair da tua casa, você ligar a tua televisão para bem rezar conosco. Bloque as suas necessidades, aquilo que você precisa, a graça ser alcançado e também por aquilo que você agradece vindo a este santuário, aquilo que você tanto tem pedido e tem conseguido alcançar por intercessão de Maria. Rezemos juntos a nossa primeira oração. Ó mãe do perpétuo socorro, eis aqui a vossos pés, um pobre pecador que recorre a vós e põe em vós a sua confiança. Ó mãe de misericórdia, tende piedade de mim, sei que todos vos chamam. O refúgio é a esperança dos pecadores, sede pôs também, o meu refúgio é a minha esperança. Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo, dai a mão a um pobre pecador, que se vos entrega e se consagra para sempre ao vosso serviço. Louve e agradeço a Deus, que pela sua misericórdia me inspirou uma grande confiança em vós. Vejo nesta confiança o penhor de minha eterna salvação. Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado, por não ter recorrido a vós, mas com o vosso socorro serei sempre vitorioso. Sei que me haver de ajudar, se me recomendar a vós, mas das ocasiões perigosas, temo não vos invocar e causar assim a perda da minha alma. Peço-vos encarecidamente, me concedais a graça, quando o demônio me tentar, de recorrer a vós repetindo, ó Maria socorrei-me, ó mãe do perpétuo socorro, não permitais que eu perca o meu Deus. Que possamos rezar por tantas pessoas que sofrem internadas, que sofrem vítimas deste tempo, desta pandemia, que possamos pedir a nossa saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Colocando a mão sobre o teu coração, e faz desta canção a tua prece ao Senhor. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Solte a sua voz e cante mais forte ao Senhor. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ó Mãe do perpétuo socorro, concedei-me a graça de invocar sempre o vosso nome poderosíssimo, pois é o nosso socorro durante a vida e a nossa salvação na ocasião da morte. Ó Maria, Virgem docíssima e puríssima, que o vosso nome seja adoravante, a aspiração de minha alma. Ó minha soberana, não tardeis em me socorrer, quando eu vos invocar, pois em todas as tentações que me assaltarem, em todas as minhas necessidades, nunca deixarei de vos invocar. Repetindo sempre, ó Maria, ó Maria, que força, que ternura, que doçura, que confiança sente minha alma, quando pronuncio o vosso bendito nome, quando penso em vós, agradeço ao Senhor por vos ter dado este nome tão doce, tão amável, tão santo, tão poderoso para o meu bem. Mas não me contentarei de pronunciá-lo com amor. Quero que o amor que vos dedico me lembre sem cessar, que vos devo invocar, ó Mãe do perpétuo socorro. Nestas Avemarias, rezemos pelas necessidades da sua família, pelas tribulações que você tem passado, pelas suas dificuldades pessoais, pelas suas dificuldades de convivência, no seu casamento, no seu matrimônio, no seu namoro, pelas dificuldades que você tem enfrentado e as pessoas que precisam na tua casa de conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Nas Pá. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti, Senhor. Minha família é para ti. E louvando ao Senhor, diz a Ele por quê? Porque tu me deste a vida Me deixou existir Porque tu me deste o carinho Me deste amor Me deste a vida Ó Mãe do perpétuo socorro Sois a dispenseira de todas as graças Que Deus concede aos infelizes pecadores E se vos fez tão poderosa Tão rica e tão boa Foi para nos socorrer em todas as nossas misérias Sois a advogada dos pecadores mais abandonados Que a vós recorrem Socorrei-me, pois que a vós me entrego Eu vos recomendo a minha eterna salvação Ponde-me no número dos vossos servos mais dedicados Tomai-me debaixo da vossa proteção Isto me basta Se me socorrer, diz nada, temerei Porque me alcançareis o perdão de todas as faltas Não temerei os demônios Porque sois mais poderosa do que todo o inferno Não temerei mesmo, meu juiz, Jesus Cristo Porque basta um pedido vosso para apaziguar Temos somente deixar por negligência De me recomendar a vós E assim causar a perdição de minha alma Ó minha soberana Alcançai-me o perdão dos pecados O amor de Jesus Cristo A perseverança final E a graça de recorrer sempre a vós Ó mãe do perpétuo socorro Nestas avemarias Peçamos por todos os desempregados Por todas as pessoas que passam por necessidades Sem o alimento Sem o sustento de suas famílias Sobretudo naqueles países também Aonde está tendo guerra Aonde não há como a igreja se quer também Possa evangelizar Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora mãe do perpétuo socorro Rogai por nós Vem Maria vem Vem nos ajudar Deixe caminhar Tão difícil rumo ao Pai Vem Maria vem Vem nos ajudar Deixe caminhar Tão difícil rumo ao Pai Rezemos juntos a oração de Santo Afonso A Santíssima Virgem Este que é fundador Dos missionários redentoristas Grande devoto de Nossa Senhora Nos ensinou grandes e bonitas orações E hoje é a nossa prece A esta mãe com vários títulos Sempre venerada e amada por nós Porque é mãe da igreja Mãe de cada um de nós Santíssima Virgem Imaculada Maria minha mãe A vós que sois a mãe de meu Senhor A rainha do mundo A advogada A esperança O refúgio dos pecadores Recorro hoje eu Que sou o mais miserável de todos Aos vossos pés Me prostro Oh grande rainha E vos dou graças Por todos os benefícios Que até agora Me tem desfeito Especialmente por me haver deslivrado Do inferno Por mim tantas vezes merecido Eu vos amo Senhora amabilíssima E pelo amor que vos tenho Prometo ser vivo e sempre E fazer quanto possa Para que de todos Sejais servida Em vós Depois de Jesus Ponho todas as minhas esperanças Toda a minha salvação Aceitai-me por vosso servo E acolhei-me debaixo do vosso manto Ó mãe de misericórdia E já que sois tão poderosa Para com Deus Livrai-me de todas as tentações Ou impetrai-me forças Para vencê-las até a morte A vós suplico o verdadeiro amor A Jesus Cristo De vós espero alcançar Uma boa morte Minha mãe Pelo amor que tendes a Deus Vos rogo que me ajudeis sempre Mormente no último instante De minha vida Não me desampareis Enquanto não me virde Já salvo no céu A bendizer-vos E a cantar As vossas misericórdias Por toda a eternidade Assim espero Assim seja O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Os fariseus ouviram dizer Que Jesus tinha feito Calar os saduceus Então eles se reuniram em grupo E um deles perguntou a Jesus Para experimentá-lo Mestre Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu entendimento Esse é o maior e o primeiro mandamento O segundo é semelhante a esse Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo Toda a lei e os profetas Dependem desses dois mandamentos Meu irmão e minha irmã Esta é para nós A palavra da salvação Glória a Deus Toda bem forte Palavra de vida Palavra que nos dá libertação Sentemos um instantinho só Para meditar esta palavra O texto que a liturgia nos apresenta Nesta trigésima semana E que nos convida A olharmos com bastante intensidade Para mais uma atitude que Jesus tem Na sua caminhada No seu itinerário Hoje Da mesma forma que na semana passada Podemos observar que de novo Jesus é colocado à prova De novo alguém vai experimentá-lo É isto que diz o texto Ou seja, alguém vai testar aquilo que ele vai dizer Vai colocar as suas palavras em cheque De novo Os saduceus e os fariseus Dos povos Dos grupos Do tempo de Jesus Do período do judaísmo Que de fato naquele tempo já Haviam com suas regras e suas leis E já caminhavam E que eram bastante conhecidos Naquele período da história E que por isto Diante de todas as suas regras Diante de tudo aquilo Que professavam Diante de toda a fé que celebravam De repente Existem mais de 600 mandamentos Mais de 600 regras Para estes povos E de repente Eles vão experimentar Jesus Porque aparece aquele Que começa a pregar Que começa a falar No meio da multidão E eles vão perguntar a este Ué, mas nós temos 600 regras E qual destas então é a melhor? Qual destas é a maior? Mas eles não perguntaram para ele Porque ele era o Senhor Eles perguntaram para experimentá-lo Perguntaram porque queriam testar É aquilo que a gente chama de ironia Pergunta Alguém te pergunta uma coisa Já sabendo a resposta Alguém quer testar Se você sabe mesmo alguma coisa Era isto que este povo fez Para com ele Ah, és tu que é o tal do Messias? Então vamos perguntar para ti isso aqui Para ver se você entra em contradição Foi isto que eles fizeram E aí Jesus responde E é a grande lição para eles E para nós De qual é o primeiro E o primeiro e o maior Dos mandamentos Amarás ao Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento Depois ele complementa E amarás ao teu próximo Como a ti mesmo É o que o Senhor Diz portanto para eles E o que isto quer dizer para nós? Que a lei Nunca sobrepõe a vida A lei Não sobrepõe A vida Portanto Todas as leis Que existam Sejam elas civis Ou eclesiáticas Sejam elas na igreja Ou fora dela Toda a lei Não sobrepõe A vida humana Porque quando Ele diz na escritura Amarás ao Senhor Teu Deus De todo o teu coração A maior demonstração E a primeira De que você ama a Deus É tratando bem o outro É tratando bem o teu irmão Esta é a maior demonstração Não existe separação não Eu venho na novena Eu vou a missa Eu louvo Eu agradeço Mas eu odeio o meu vizinho E eu mato todos os dias O meu filho Porque eu não gosto dele Nasceu do jeito que eu não queria Então isto Não adianta não Viu? Não, não Então não tem Amarás ao Senhor Teu Deus Você não ama ninguém Nem a você Então amarás ao Senhor Teu Deus É primeiro Amar o outro Na mesma intensidade Mas por que? Porque o outro é imagem e semelhança de Deus Se eu não gosto do outro Eu não gosto de Deus Eu logo discrimino algo Que é a criação dele Algo que ele gerou tão bem Quanto gerou a mim Ou eu acho que eu fui gerado Pelo Espírito Santo E o outro gerado pelo demônio Não Eu fui gerado por Deus E o outro também E ele se tornou ruim Porque ele foi levado pelo pecado Mas Deus não o fez ruim Fez bom como eu também Se eu não me acho bom O outro também é bom Com todas as suas fraquezas E todos os seus fracassos Por isso o Senhor nos ensina Que a lei não sobrepõe a vida A lei não sobrepõe a vida Não adianta julgar Não adianta tentar viver uma lei Enquadrar as pessoas Se aquela lei mata o outro É por isso que a nossa sociedade O mundo é totalmente divergente Porque aqueles que hoje Legislam para nós Não pensam na vida humana Pensam no que é melhor Para a maioria Para privilégios Para alguns É por isso que a sociedade Anda meio torta assim Porque se pensa muito Em grupos Em guetos Em alguns Não se pensa na vida Reflita isto Não se pensa na vida E aí você acaba criando regra Isto inclusive dentro da igreja Dentro da igreja Ou das igrejas Se podemos dizer assim Aonde você não pode isto Não pode aquilo Porque você não fez isto Não fez aquilo Você não é digno disto Porque você precisa disto Você vai criando regra E você vai criando grupos Dos santos Dos mais santos Dos menos santos E dos pobres pecadores No final todo mundo é pecador Porque se ninguém amar a Deus Sobre todas as coisas É o próximo Como a si mesmo Não existe mandamento nenhum Então a lei Não sobrepõe a vida A lei existe Para nos ajudar A viver bem Para nos ajudar A nos organizarmos Para nos ajudar A viver Uma meta A fazer um caminho É para isto que existe a lei Toda a lei Ou para isto que ela deveria existir Pelo menos do ponto de vista da igreja Do ponto de vista do mandamento Que você segue E depois você reflete Por que Jesus disse Amarás o Senhor teu Deus E amarás ao próximo Porque se você tem o amor Você assim já resume Todos os outros mandamentos Se você ama a Deus Você honra teu pai e tua mãe Se você ama a Deus Você não cobiça as coisas alheias Se você ama a Deus Você não rouba Se você ama a Deus Você não mente Se você Entendem como tudo é consequência Precisamos entender isto Tudo é consequência do amor Se eu não consigo viver Algum destes mandamentos É porque eu ainda estou frágil Na vivência do amor Eu preciso melhorar A minha vivência do amor E o amor meu irmão e minha irmã É atitude É atitude Amor não são palavras Eu te amo Todo mundo diz Demonstrações de afeto e carinho Contextos e frases Já prontas É fácil demais Você vai na banca de revista E compra o cartãozinho No dia do aniversário Não é isto não Amar é atitude É demonstração É o que a gente chama Na igreja de testemunho É buscar ter este testemunho É buscar dar esta demonstração Por isso nesta semana Reflita com o auxílio de Maria Como eu tenho amado a Deus Como eu tenho demonstrado Amar a este Deus Que eu venho na igreja Que eu peço Que eu rezo Como tem sido A minha atitude de amor Com o meu próximo Que Jesus me manda amar Como a mim mesmo Será que eu não quero A melhor fatia do bolo Para mim E dou aquele farelo Para o outro Porque sobrou Pense com generosidade Pense com sensibilidade E sempre quando a gente Reflete sobre isto Há em nós Uma forte inquietação E eu sei Porque sou ser humano Como vocês Que há aquela inquietação Mas o que eu faço Com o fulano que me odeia O que eu faço Com o outro que fala mal de mim O que eu faço Com o outro que não gosta de mim Porque é sempre o outro Não é o que é a gente O que eu faço Com o outro que faz isto para mim Com a minha família Que tem este problema Reza e para de se comportar com eles É isto Viva a sua vida Busque viver a sua vida Na fé e naquilo que você acredita Se te chamam do que não é Não acredita Se dás importância a isto É porque não consegues amar o suficiente Se amar E amar a Deus Portanto leve isto com você O melhor remédio Para que você possa curar As suas feridas É a fé que você tem em Deus Isto não é balela não É quando você acredita de fato em Deus E consegue sarar as suas feridas Se você ficar remoendo aquilo Ferida aberta Vai sempre causar dor Então não adianta rezar A oração é para curar A estas feridas É se permitir cicatrizar Porque o outro não gostou de mim Brigou comigo há 20 anos atrás E aí eu não gosto dele até hoje Meu Deus 20 anos lembrando disto 20 anos essa feridinha Eliminando Sempre há o que não me deixa sarar Te cura Te liberta Procura viver a vida mais intensamente Vai morrer com esta dor Vai morrer com isto Se não é bom Deixa passar Se já passou Não lembra Não liga E se liga Cura Dei um jeito Porque a vida é mais do que isto Então o Senhor nos ensina sempre Amarás ao Senhor Teu Deus De todo o teu coração De todo o teu coração De toda a tua alma Não confundamos que amar a Deus É só rezar É só vir à igreja Amar a Deus É só estar ali Não é isto Amar a Deus É testemunho É atitude Que nesta semana Vossa mãe Para ser mãe nossa Sempre pronta Para nos socorrer Concedendo e suplicamos Vos que implorando assiduamente A sua maternal assistência Mereçamos gozar perpetuamente Do fruto de vossa redenção Amém Peçamos a benção da saúde agora Traga em oração Até o santuário A pessoa que você reza por ela Que precisa da cura física Da cura espiritual Que passa por uma enfermidade Se você que está em casa Rezando conosco Pela TV Irão Pará Também está com alguma enfermidade Se coloque diante de Maria agora Que ela peça ao Senhor Esta benção para a tua vida Que Jesus possa providenciar Aquilo que você necessita A nossa proteção está em nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ouvi Senhor a nossa oração Enxergue a voz o nosso clamor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Oremos Olhai estes vossos filhos e filhas Cujos corpos estão prostrados Pela enfermidade Reconfortai ó Pai As almas que criartes Afim de que purificados Pelo sofrimento Logo se sintam restabelecidos Por vossa vontade Por Cristo nosso Senhor Amém Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja ao vosso lado Para vos defender Amém Dentro de vós Para vos conservar Amém Diante de vós Para vos conduzir Amém Atrás de vós Para vos guardar Amém Acima de vós Para vos abençoar Amém Ele que vive e reina Pelos séculos dos séculos Amém E que desça sobre todos nós A sua poderosa benção Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Coloque sobre as suas mãos Os objetos de devoção Que você traz ao santuário Que você coloca diante da sua televisão Agora A água A fotografia das pessoas Que você reza A chave do carro Da casa O documento Tudo aquilo que você deseja Ser presença de Deus Em todos os teus dias O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus nosso Pai Ouvi com especial atenção Esta nossa oração Nós vos pedimos Que abençoeis E santifiqueis Todos estes objetos As fotografias A chave do carro Da casa Também todos os artigos religiosos Tudo aquilo que vossos filhos e filhas Aqui apresentam Que sirva de proteção E de paz Renovação e santificação E todos que deles se servirem Tenham a saúde do corpo e do espírito Nós vos pedimos por intercessão de Maria A mãe do perpétuo socorro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que possamos abrir o nosso coração Glória a Deus Para receber a bênção de Jesus Presença viva No Santíssimo Sacramento Que se consagra Sobre o altar Você que pode ajoelhar-se um instante Meu irmão e minha irmã Ajoelhe-se diante do Senhor O próprio Cristo que hoje nos ensina Amarás o Senhor teu Deus Seja adorado e seja amado Esta terra de Santa Cruz Que seja amado Esta terra de Santa Cruz Tão sublime Tão sublime Sacramento Andorimos neste altar Pois o Antigo Testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé por suplemento Nos sentidos completos Amém Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Amém numberai Amém 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 Que contém todo o sabor Oremos Ó Deus que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Concedei-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Que experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Caríssimos irmãos e irmãs Nós estamos diante da maior prova de amor Deus quis assim Deus nos revelou o maior presente A humanidade Porque ama cada ser humano Por sermos imagem De um Deus que é amor Este é o maior mandamento Amar a Deus e ao próximo Quando nós somos capazes de nos amar É uma expressão De amor Ao nosso querido e amado Deus E Jesus nos convida Neste momento Abrir nosso coração E deixar que este amor Inunda o nosso ser A nossa vida Preparemos-nos para a bênção A nossa vida Bendito seja Deus Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar Bendito seja o divino Espírito Santo Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendito seja sua santa e maculada Conceição Bendito seja sua gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe Bendito seja São José, seu castíssimo esposo Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Nossa Senhora, Mãe do perpétuo socorro Rogai por nós Rezemos com Jesus, Pai Nosso Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Viva Jesus Cristo Viva Viva Mãe do perpétuo socorro Viva Viva os devotos e filhos de Maria Viva A novena foi mais bonita porque você veio a este santuário Rezar conosco nesta manhã Parabéns pela tua fé Que vivamos juntos o amor E obrigado também a você que nos acompanhou pela TV Grão Pará Com o apoio da Reina Farma E fez da tua casa um santuário de Maria Ide em paz E que o Senhor sempre vos acompanhe Graças a Deus O bom de fazer parte da sua vizinhança É poder estar por perto sempre que você precisar Nós somos a Reina Farma Uma rede de farmácias para você poder contar sempre Quando a saúde não estiver muito bem Quando a família for aumentar Ou quando ela já estiver grande Para ajudar você a se cuidar mais E também cuidar de quem não consegue mais se cuidar sozinho Reina Farma Uma rede de farmácias genuinamente paraense Mais próxima para cuidar bem de perto